Oi, eu sou a Fernanda Piteuco e isso é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo o que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Vou fazer mais uma receita inspirada na Joana. Olha só, eu fui na casa dela outro dia, ela fez um bolo de carne e daí eu fiz essa versão aqui, um pouco diferente, que eu inventei um monte de coisa aqui. Normalmente, quando eu fazia bolo de carne em casa, as pessoas fazem recheado com ovo, ovo cozido, grande, eu sempre acho que fica muito grandalhão, assim, eu fiquei pensando outro dia, eu fiz em casa o recheado com ovo de codorna, ficou mais delicadinho, menorzinho, eu achei tão gostoso. E daí eu inventei um jeito, basicamente eu abri a geladeira, abri o armário, falei, ah, vou colocar tudo que tem aqui, vou inventando, assim, e achei que ficou bem gostoso desse jeito. Cheio de condimentos. Fui ver os americanos assam bolo, fazem bolo de carne, não é recheado que nem esse nosso, é um bolo mesmo, tipo, eles assam com ketchup em cima, achei um pouco, eu não sei. Fiquei preconceituosa, eu confesso. Temos aqui, por volta dos 600 gramas de carne, pode ser a carne que você quiser, pode ser até frango moído, pode ser carne de porco moída, a carne que você quiser mesmo. Patinho, esse é assim, colchão mole, colchão duro, músculo, músculo moído, gente, fica super gostoso. Aqui a nossa carninha. Eu não gosto de carne moída duas vezes, eu acho que quanto mais você moe a carne, mais suco, ela perde e fica menos suculento. É o seguinte, eu vou colocar aqui um monte de tempero, vou misturar bem e vou rechear. Eu gosto dessa receita porque ela é prática. As únicas coisas que deram mais trabalho são descascar os ovinhos de codorna e cortar a cebolinha. O resto é tudo tempero que já tá pronto. Duas pitadonas generosas, mais uma aqui. De sal. Vou colocar pimenta do reino moída na hora. E aí você pode variar com os temperos que você tiver em casa. Aqui eu tenho uma colher de chá de páprica doce e uma colher de chá de páprica picante. Pode ser a defumada, pode ser a não defumada, pode ser só a doce, só a picante. Até o curry em pó, aquele japonês, fica ótimo. Japonês, indiano. Aqui eu tenho duas colheres de chá generosas de orégano. Pode ser tomilho, pode ser salsa desidratada, pode ser alho poró desidratado. Aqui eu tenho alho frito. Esse aqui é alho desidratado. Tem duas colheres de chá. E aqui a cebola desidratada, o que seria equivalente a umas quatro colheres de chá. Voltando ao nosso bolo de carne. Aqui a gente só tá representando, mas tem um monte de cebolinha. A gente vai pôr bastante cebolinha. Páprica picante e doce. Orégano. Nosso alho frito. Nosso alho desidratado. A nossa cebola desidratada. E aqui eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Aqui e mais bastante no recheio. O recheio vai ser queijo mussarela, ovinhos de codorna. Você pode colocar, tem uma coisa aqui que eu não tô colocando hoje, mas que às vezes eu coloco conforme o que eu tiver em casa ou não. Queijo ralado. Um pouco de queijo ralado fica, combina super bem também. Outro tempero que vai bem aqui, pimenta cílha. Vai. Um ovo. Eu acho que vai um só, talvez. Mas não, acho que um só tá bom. E vou colocar um pouco de azeite. Gente, como eu tô usando assim, que é uma carne gordinha, eu vou colocar esse azeite aqui só pra dar um sabor mesmo. Não é muito pra acrescentar essa gordura. Vou mexer bem e depois aqui. A maioria das pessoas coloca farinha de rosca. Eu coloquei aqui farinha de grão de bico. Quem quiser uma receita low carb, usa farinha de berinjela, farinha de amendoim, farinha de amêndoas. Se você achar que não tá super molhado, que tá seco, não coloca farinha nenhuma. Eu acho que dá um, 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 um... Fica melhor, não fica sobrando líquido na hora de assar. Vou só misturar bem, que é mais fácil misturar aqui sem a farinha e depois misturar só a farinha. Bem misturadinho. Se você é do tipo que come carne crua, prove pra ver se o sal tá bom. Eu provei agora, achei que o sal tá legal. Vou colocar aqui duas colheres de sopa, tô colocando sem ser medidinha essa aqui mesmo, não tem problema, de farinha de grão de bico. E se você não quiser colocar farinha nenhuma, capricha no queijo ralado bem sequinho, daquele de pacotinho mesmo, que ele também vai ajudar a dar uma secada na sua receita. Seguinte, a gente vai montar o nosso rocambole. Aqui eu tenho papel manteiga. Gente, vocês podem usar papel manteiga, filme plástico, tapete de silicone, folha de bananeira, o que vocês tiverem à mão, pra ajudar a enrolar. Nunca tentei enrolar bolo de carne com esteirinha de sushi. De repente, funciona também. Eu vou esticar toda essa carne, rechear com os nossos ovinhos de codorna, que já estão aqui cozidos. Seguinte, o ovinho de codorna, quanto tempo? Põe ele na água fria. Quando ferver, você conta 10 minutos. Não dá pra deixar ele, com o nosso vídeo de ovos deliciosos, com a gema mole. Porque pra descascar o ovo de codorna, se tiver com a gema mole, é roubada na certa. E aqui a gente tem mussarela. Pode ser o queijo que vocês quiserem. Pode até ser sem queijo. Ah, e se sobrar a carne, achar que é muito, faz umas bolotinhas e assa tipo porpeta. Vai ficar ótimo. Isso aqui vai dar pra gente assar. A gente tem bastante ovo de codorna. Vou fazer um grandão, rechear com ovo de codorna, enrolar, pincelar um azeitinho e forno. Bom, a gente deixa as bordinhas aqui, pra juntar elas no final. Deu legalzinho. Vou ainda botar mais uma fatiazinha aqui. E agora o nosso ovinho de codorna. Eu já cozinhei uma caixa inteira de ovinhos de codorna. Porque o que sobrar depois eu tempero e ponho na minha saladinha. Ah, não quer botar ovo de codorna? Faz o ovo um grande mesmo e corta ele. Põe em rodelas aqui. Funciona também. Eu achei uma graça ser o ovinho de codorna. Eu acho que fica bonitinho, fica simpático. E agora, um bom punhado de cebolinha, que fica super gostoso. Ah, tem gente que gosta de pôr mais queijo que isso. Eu acho que esse tanto de queijo já tá legal, já gruda, não deixa o ovo sair voando. Pode ser queijo prato, pode ser parmesão, o que preferir. E aí, o jeito de fechar. Porque era isso que o papel é importante, era a hora de fechar. E olha que bonitinho. Vou até enrolar ele de volta aqui, pra ficar mais fácil da gente transportar ele pra assadeira. E, pra quem quiser, ó, enfia no freezer assim. Deixa prontinho pra você assar outro dia. Faz mais de um. Eu vou abrir aqui, ó, com o lado da abertura pra baixo. Tô mostrando aqui, só pra eu saber direitinho onde tá. Eu puxo aqui, a gente tira assim. Daí o que acontece? Ovinho escapando, a gente agora, na assadeira, a gente já põe assim. E a gente dá uma amassadinha pra tentar fechar os bicos do nosso rocambole. Gente, dá pra variar, dá pra fazer até com peixe moído essa receita. Faz com peixe moído, faz com outro recheio. Mas com peixe moído, você bate o peixe no processador, faz assim, bem temperadinho. Vai ficar super gostoso também. Um rocambole de peixe. Comentão e tomate. Uma moqueca enrolada nossa. Palmito dentro. Faz com cogumelos dentro. Cogumelos e massa verde, que nem no nosso papelote. E aqui, o azeite, é só pra dar uma... ajudar a dourar. Agora, o forno. Alto. Alto no máximo. Você coloca, espera uns 10 minutos, pra ele dar uma douradinha e depois você abaixa. A gente não quer que fique seco. E agora, forno. É super rápido no forno, assim. Pus o forno bombando, foi 10, 15 minutos. Baixei, foi mais 10, 15 minutos. 30 minutinhos. Até menos, dependendo do caso, assim. Dependendo do seu forno. Ah, e baixei pro médio. Daí, vou cortar aqui a pontinha. Eu não desprezo a pontinha. Eu só tô... Ah, que lindo! Já tá com o ovinho aqui. É por isso que a gente recheia até a ponta. Pra não ficar a pontinha sem recheio. Vou pegar esse pedaço bem bonito, com esse ovinho na metade aqui. E o legal, quando a gente condimenta bem esse bolo de carne, ele fica muito saboroso. Não fica seco. Bom, vamos experimentar. Primeiro um pedaço sem o recheio. Faça umas porpetas assim. Tem duas versões de porpetas. Com essa carne desse jeito também. E esse recheio que fica bem especial, com a cebolinha e o queijo. Vou comer com a mão, gente. Desculpa, não tenho educação mesmo. Delicioso. E ó, acompanha assim. Vamos lá. Macarrão com molho de tomate, arroz com feijão, só uma salada do lado, qualquer coisa. Ele vai bem com tudo. Na casa da Joana, ela fez com o bok choy grelhado. Compre aquelas mini cebolinhas assas junto. Dá uma fermentadinha na cebolinha antes, porque ela é bem rápida no forno. Com qualquer um dos nossos purês aqui do canal. Qualquer um. Purê de abóbora, purê de maçã, purê de ervilhas, purê de mandioquinha, purê de inhame tem, porque tem o ragu. Muito bem. E polenta. Nossa, vai ficar uma delícia com uma polenta. Mas macarrão com molho de tomate, eu acho que... Orna, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejam as nossas outras milhares de receitas que tem aqui no canal. Compartilhem o canal. Vocês gostam tanto do nosso conteúdo? Se inscrevam. Compartilhem. É isso. Obrigada e até a próxima. Vou ensinar, ó, receita à parte aqui, ó. Eu faço o arroz de preguiçoso em casa. Vou postar nos stories do Instagram esses dias pra vocês, mas já vai a dica aqui. Põe um pouquinho da cebola desidratada, um pouquinho do alho desidratado, põe uma xícara de arroz integral, três xícaras de água, isso tudo com a panela desligada, e uma colher de chá de sal. Não põe nem azeite. É o meu arroz de preguiçoso, que eu não tenho que picar o alho e a cebola. Às vezes eu tô com pressa e falo, ah, meu Deus, é o tempo que eu tenho. Vou lá e põe assim, deixa eu lá, seco a água, e fica super gostoso. Ah, ponho também uma colher, uma colherinha de chá de cúrcuma, que deixa amarelinho e dá um saborzinho, também adoro. Outra coisa que é super rápida, vou lá e ponho, entrei no assunto arroz, né, gente? Desculpa. Ponho uma xícara de ervilha, congelada junto com o arroz, fica uma delícia também. E é super prático.